Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar como nós podemos transformar dados que estão na horizontal para vertical e depois vamos transformar em horizontal. E também vou ter um outro exemplo aqui que eu vou mostrar como nós podemos usar na prática essa função. Então, bora para o vídeo. Bom, primeiro nós vamos utilizar a função transpor. Então, para isso, eu vou iniciar com o sinal de igual e vamos colocar aqui transpor. Ela transpõe as linhas e colunas de uma matriz. Então, vou selecionar e ela apenas tem um argumento, que é o intervalo que eu quero transpor. Então, vou selecionar aqui os meus dados de origem e vou dar um Enter. E pronto, ele já vai fazer a transposição dessas informações. Para você entender o que aconteceu, ele pegou todas as informações da primeira linha na horizontal e transformou aqui para vertical. e fez o mesmo processo para a segunda linha. Podemos fazer também o processo inverso, ou seja, eu tenho aqui as minhas informações dispostas em colunas e vamos transpor aqui em linhas. Então, vou iniciar com o sinal de igual e vamos utilizar a função transpor. Vou selecionar, mais uma vez, selecionamos aqui o nosso intervalo e damos um Enter. E ele faz o processo inverso. Agora, vamos para aquele nosso exemplo de uso real. Veja, inclusive, esse é o exemplo que eu utilizei quando eu estava explicando a função Unic. Caso você queira ver essa explicação, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, ok? Bom, agora vamos entender aqui. No exemplo, ele estava pedindo para eu extrair apenas os nomes únicos dos vendedores. Então, eu tinha que vir aqui e trazer apenas os nomes dos vendedores. Agora aqui, vamos imaginar que eu não queira que esses dados sejam exibidos na horizontal e sim na vertical. Tem como eu fazer? Claro, vou iniciar com o sinal de igual. Vamos colocar a função Unic e vamos selecionar aqui o meu intervalo. Ponto e vírgula, vamos colocar o valor 1. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto, ele trouxe a informação, só que ela está disposta na horizontal. Como nós queremos transformar em vertical, é só utilizar a função Transform. Vou selecionar, vou fechar aqui o parênteses e dar um Enter. Pronto, ele agora pegou todas as informações que estavam na horizontal e dispôs para mim aqui na vertical. Vamos só selecionar e aqui vamos colocar uma borda. Então, hoje vimos como utilizar a função Transform para pegar os dados da horizontal e transformar para vertical. E também vimos como utilizar num caso específico. Gostou desse conteúdo? Então, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal para receber mais informações sobre o Google Planilhas e compartilhar com aquele seu amigo que também utiliza planilha no dia a dia. E comente aqui embaixo qual outra função você gostaria de aprender. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.